Olá pessoal, agora a gente vai para a quinta parte do ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Bom pessoal, então vamos prosseguindo aqui, a gente vai terminar a análise dessa legislação ou nesse vídeo no próximo, para dizer a verdade eu ainda não sei, depende da duração. No artigo 21, parágrafo 4º da lei de arbitragem, se possibilita ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se no que couber o artigo 28 dessa lei, que a gente vai ver daqui a pouco. Bem pessoal, aqui é o seguinte, é tentar fazer um acordo, porque o árbitro ele decide, perceba que ele é diferente do mediador, o mediador das sugestões. Nesse caso aqui, a ideia é o seguinte, antes do árbitro decidir, ele tenta saber se as partes podem chegar em um acordo. É isso. Tomando meu chazinho aqui. Bem, o artigo 22 da norma em questão confere ao árbitro ou ao tribunal poderes para tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante o requerimento das partes ou de ofício. Esse artigo 22, ele permite a produção de provas. Pode-se ouvir testemunha, pode fazer laudo pericial, tendo que contratar algum técnico, algum engenheiro, médico, dependendo da natureza da causa. A tendência, inclusive, como a gente já falou, é que se escolha um árbitro, alguém que tenha conhecimento técnico sobre aquela causa. Isso pode ser feito tanto a pedido das partes do conflito, quanto por iniciativa do próprio árbitro, que seria de ofício. O artigo 22, parágrafo 1º da lei de arbitragem, estabelece que o depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e horário previamente comunicados, por escrito e reduzido a termo. Ou seja, se faz uma ata, né? Assinado pelo depoente ou ao seu roubo, se ele não souber assinar, e pelos árbitros. Então, nesse caso, depoimento das partes. A roubo, isso aí quase não se usa mais, na época que as pessoas tinham um grande número, ainda tem, né? Um grande número de analfabetos, aí uma pessoa assinava a roubo, ou seja, a pedido. No artigo 22, parágrafo 2º, especifica que em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, na mesma circunstância, expoderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer a autoridade judicial que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. Bem, nesse caso é o seguinte, se não comparecer para prestar o depoimento no processo arbitral, e o árbitro, na hora de fazer a sentença, vai levar em consideração essa questão do comportamento da parte faltosa, e ela pode ficar prejudicada. Outra questão, se for de testemunha, o árbitro pode pedir ao juiz que a testemunha seja conduzida à Câmara Arbitral, inclusive por via judicial, que a gente chama de levar a testemunha por força de vara, de baixo de vara, perdão, que é quando a polícia vai buscar a pessoal, a testemunha. Isso pode ocorrer no tribunal arbitral, mas aí um juiz do Poder Judiciário tem que autorizar, né? Isso. Claro, o árbitro ou o presidente da Câmara ou do tribunal arbitral vai pedir. O artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem, dispõe que a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Revelia é quando a parte não se manifesta. Ela é citada, ela tem ciência, seja por via de tal ou qualquer outra forma, que existe um processo arbitral, porém ela escolhe não se manifestar, e ela pode ser prejudicada por conta disso, tá? Então, o fato de haver rebelia não significa que não seja proferida a sentença arbitral, tá? Porque aí a ideia é o seguinte, a parte, ela sabe, ou deveria saber que há esse procedimento arbitral. Se ela não se manifesta, é direito dela, mas também ela pode ser prejudicada por isso. No final do artigo 22, o parágrafo 5º possibilita que se, durante o processo arbitral, um árbitro viesse a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Então, o substituto não é obrigado a aceitar as provas que foram produzidas pelo primeiro árbitro, né? que ele está substituindo. Ele pode pedir para fazer tudo de novo. Ou pode aceitar, simplesmente, né? As provas que foram produzidas mediante a diligência do primeiro árbitro, né? O artigo 22-A da referida norma, incluído pela Lei 13.129, de 2015, não tinha esse artigo, né? Permitiu que, antes de instituir da arbitragem, as partes podem recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Pronto, nesse caso aqui, não havia antes, mesmo havendo uma cláusula ou compromisso arbitral, por uma questão de urgência, as partes podem pedir ao Judiciário uma liminar, né? Uma liminar ou cautelar. Geralmente, casos de urgência, então, por exemplo, desocupação de imóvel. Tipo de coisa. Por sua vez, o parágrafo único do artigo acrescentado detalha que cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias contado da data de efetivação da respectiva decisão, né? Então, nesse caso, é que a cautelar ou a liminar ela seria extinta em 30 dias caso não for requerida a instituição, ou seja, que seja instalada a arbitragem. A lei 13.129 também incluiu o artigo 22b na lei de arbitragem, que determina que instituída a arbitragem caberá aos árbitros manter ou modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência conseguida pelo Poder Judiciário. Não havia isso antes, viu? Porque aí, antes, o árbitro não poderia mexer em decisão do Poder Judiciário. E aí, ele pode sim, ele pode manter, ele pode modificar ou ele pode revogar essa medida de urgência, né? Ao seu turno no parágrafo único do artigo 22b, se determina que, estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Ah, beleza. Pode pedir a medida cautelar antes ao Judiciário, mas se já foi instituída a arbitragem, se a arbitragem já começou, aí cabe ao próprio árbitro conceder ou não essa medida cautelar, essa liminar. A lei 13.129, de 2015, ainda acrescentou o artigo 22c, ela acrescentou uma porção de coisas, né? Na lei de arbitragem, no qual possibilitou ao árbitro ou tribunal arbitral expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Pronto. Essa carta arbitral é como a carta precatória, ou seja, é uma carta... A carta precatória é uma carta que um juiz de um país, do mesmo país, se for de outro país, é rogatória, pede para que um outro juiz realize uma providência, por exemplo, escutar uma testemunha. Pronto. Aí, nesse caso, o árbitro, ele pode mandar para um juiz, por exemplo, se tem uma testemunha do processo arbitral que mora em outra cidade, ele pode pedir que um juiz do Poder Judiciário escute aquela testemunha em outra cidade através da carta arbitral. Também não havia isso antes, não. O parágrafo único do artigo 22c dispõe que no cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, que a gente já viu aqui, que ele é fundamental para a arbitragem e para a mediação, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem, né? Que a arbitragem pode ser definida, a gente já viu isso várias vezes, a questão do sigilo, que é um dos aspectos mais destacados dela, né? O artigo 23 da Lei de Arbitragem estabelece que a seleção arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Também a gente já falou sobre isso, né? O que a gente já falou talvez seja as outras partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Gente, nesse caso aqui, primeiro, quem define o prazo é as partes. Se as partes não definirem, o prazo para emitir a sentença arbitral é de seis meses, desde o início da arbitragem ou da substituição do árbitro, caso ele tenha sido substituído. O que, comparado ao Poder Judiciário, pessoal, é muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Às vezes seis meses, mal dá tempo de você citar as partes de um processo judicial. Então o processo ainda está no comecinho, com seis meses. O parágrafo primeiro do último artigo citado, incluído pela Lei 13.129, conferiu poderes aos hábitos de proferir sentença parcial. Também não havia essa possibilidade antes. Ele só poderia emitir sentença total, ou seja, vencendo sobre todo o conflito. Agora ele pode emitir sentenças parciais. No parágrafo segundo do artigo 23, também adicionado pela Lei 13.129, de 2015, se define que as partes e os hábitos de comum acordo poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Beleza, pode haver essa prorrogação e em comum acordo tanto das partes em conflito quanto dos árbitros para prorrogar a sentença. O artigo 24 da norma analisada exige que a decisão do árbitro ou dos árbitros seja expressa em documento escrito. A arbitragem pessoal ela não é oral. A maior parte dos procedimentos dela são orais, mas a sentença tem que ser por escrito. A decisão tem que ser por escrito. Por fim, no artigo 24, parágrafo primeiro, se esclarece que quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Como acontece, inclusive, com o Poder Judiciário. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do Tribunal Arbitral ou da Câmara Arbitral, como preferem ser chamados. Então, se não chegar ao acordo, quem decide é o presidente. Isso também de forma análoga ao que acontece no Judiciário. O artigo 24, parágrafo segundo da Lei de Arbitragem, traz a possibilidade do árbitro que divergir da maioria poderá querendo declarar seu voto em separado. Pronto, beleza. Se tem um árbitro, por exemplo, numa sentença emitida por vários árbitros de serviço arbitral, se um discorda, e se ele quiser, ele pode pedir para o voto dele ficar em separado para mostrar que a decisão dele foi em sentido diferente dos outros. O artigo 25 não interessa para a gente. O artigo 26 da Lei de Arbitragem delimita os requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Então, o que é que deve ter em uma sentença arbitral? Primeiro, o relatório, que conterá o nome das partes do conflito e o resumo do litígio. Tem o nome das partes e o que aconteceu. Os fundamentos da decisão no inciso 2º, onde serão analisadas as questões de fato e direito, mencionando expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Lembrando, por equidade é no critério geral de justiça. Terceiro, o dispositivo em que os árbitros resolverão as questões que lhes foram submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. Nesse caso, por exemplo, em relação aos pedidos das partes. O dispositivo, ele vai indicar o que foi a decisão, o que foi estabelecido e também em relação ao que as partes pediram. E a data e o lugar em que foi proferida. Não é diferente de uma sentença do Poder Judiciário e ter o mesmo valor jurídico que ela. inclusive acho que eu nem falei até a própria lei deixei subentendido, pessoal, mas uma sentença arbitral vale tanto quanto uma sentença judicial, tá? Que antigamente até no direito tinha essa coisa. Ah, não, mas uma sentença arbitral vale menos do que uma sentença judicial. Não, hoje em dia é igual. O parágrafo único do artigo mencionado, ou seja, do artigo 26, regulamenta que a sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros se tiver mais de um, né? Caberá ao presidente do tribunal na hipótese de um ou algum dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença certificar tal fato. Então, ele pode assumir essa função, né? O artigo 27 determina que a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e despesas com a arbitragem bem como sobre a verba decorrente da litigância de má-fé se for o caso respeitada as disposições da convenção à arbitragem se houver. Bem, a questão da litigância de má-fé é quando uma pessoa no meio do processo por exemplo uma das partes do conflito tenta expressamente prejudicando a outra parte trazendo documentos falsos é um caso até que ocorre bastante ou uma falsa testemunha aí a pessoa pode ser condenada a pagar uma multa por conta disso inclusive às vezes até prevê que quem está com o litigante de má-fé tem que pagar todas as despesas do processo inclusive no caso arbitral dependendo do que se dispõe a convenção de arbitragem tá? Então o litigante de má-fé é esse alguém que tenta trapacear as regras do jogo no meio do processo arbitral artigo 28 que a gente tinha falado né o artigo 28 da lei de arbitragem dispõe que se no decurso da arbitragem as partes chegarem em acordo quanto ao litígio o árbitro ou o tribunal arbitral poderá pedir das partes declarar tal fato mediante sentença arbitral que conterá os requisitos do artigo 26 dessa lei nesse caso é se as partes chegarem em acordo porque percebam como a gente está falando aqui o árbitro dá uma decisão ele não dá sugestões para as partes mas se no meio da arbitragem as partes resolverem chegar em acordo que aí quase acaba sendo uma mediação né então o árbitro ou a câmara arbitral poderá declarar tal fato na sentença arbitral e aí prevalece obviamente a decisão do acordo das partes o artigo o artigo 29 da norma indicada especifica que proferida a sentença arbitral dá-se por fim da arbitragem ou seja por terminada por concluída devendo o árbitro ou presente do tribunal arbitral enviar a cópia da decisão as partes por via postal ou por qualquer outro meio de comunicação mediante comprovação de recebimento ou ainda entregando diretamente as partes mediante recibo então aí é em relação a questão de ter que mandar uma cópia da decisão né pode ser pelo correio ou qualquer outro meio de comunicação pode ser entregue ainda pessoalmente desde que as partes assinem o recibo da sentença arbitral em redação conferida pela lei número 13.129 de 2015 o artigo 30 da lei de arbitragem concede o prazo de 5 dias a contado o recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral salvo se outro prazo for acordado para a parte interessada mediante comunicação outra parte poderá solicitar o árbitro ao tribunal que corrija qualquer erro material da sentença arbitral tiver um erro ali em alguma coisa né segundo esclareça alguma obscuridade dúvida ou contradição da sentença arbitral ou se pronuncie sobre o ponto omitido a respeito do qual devia manifestar essa decisão nesse caso aqui pessoal dá esse prazo de 5 dias para que as partes peçam para esclarecer alguma dúvida ou corrigir algum erro da sentença arbitral é isso no judiciário tem um recurso parecido que chama embargos declaratórios tá que também é para esclarecimento tirar dúvida obscuridade esclareça algum ponto no artigo 30 parágrafo único consoante modificação da lei 13.129 de 2015 se define que o árbitro do tribunal arbitral decidirá perdão no prazo de 10 dias ou em prazo acordado com as partes aditará a sentença e notificará as partes na forma do artigo 29 então tem 10 dias aí para responder em relação a esses erros a essa questão obscura essas dúvidas e aí vai aditar aditar seria corrigir corrigir a sentença arbitral e vai notificar as partes igual da primeira decisão o artigo 31 da lei de arbitragem estabelece que a sentença produz entre as partes sucessores pronto aqui tem eu estava falando que não tinha mas é aqui o artigo 31 da lei de arbitragem os mesmos efeitos e fiz esse slide estava esquecido ia falar depois os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do poder judiciário e sendo condenatória constitui título executivo pronto aqui é o que a gente tem que destacar pessoal uma sentença arbitral por exemplo vamos dizer que um de vocês formados em RI sejam árbitros beleza fez o curso faz parte de uma câmara arbitral e aí a sentença que vocês emitirem vale do mesmo jeito que a sentença de um juiz igualzinho tem o mesmo valor legal e constitui título executivo isso quer dizer que se uma das partes não pagar alguma coisa que foi definida que ela pagasse ou cumprisse alguma providência que foi definida que ela cumprisse eu posso usar a execução judicial para que ela cumpra essa parte por exemplo penhorando bens se ela não pagar e aí manda o oficial de justiça etc então pessoal a sentença arbitral vale igual a sentença judicial e também pode ser executada ou seja ter o seu cumprimento feito na justiça perceba por exemplo se o cara fosse um médico sei lá do mesmo jeito que antes como eu disse até no mundo direitos diziam a sentença arbitral vale menos do que uma judicial não hoje vale igual o artigo 32 da norma analisada numera as hipóteses de nulidade da sentença arbitral quando em que circunstâncias uma sentença arbitral é nula for nula a convenção de arbitragem ou seja o documento que instituiu não vale então ela é inválida se o documento que deu origem ao processo arbitral é nulo o processo todo e a sentença é nula também emanou de quem não podia ser árbitro então aquela pessoa não podia ser árbitro por algum motivo sei lá desqualificada etc terceiro não não contiver os requisitos do artigo 26 dessa lei que são aqueles requisitos de qualificação de fundamentação da decisão porque se ela não tiver a devida fundamentação ela é nula não tiver a decisão que é o dispositivo quarto foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem então foi pedido mais do que o estabelecido na convenção de arbitragem foi além do que a convenção de arbitragem estabeleceu inclusive em relação a prazo tá e o quinto o parágrafo parágrafo não o inciso quinto foi revogado pela lei 13.129 de 2015 o sexto é comprovado que foi proferida por prevaricação compulsão ou corrupção passiva prevaricação pessoal é quando o árbitro não cumpre o seu dever apesar que eu acho que no caso desse seria difícil agora concursão ou corrupção são circunstâncias parecidas em relação ao recebimento de vantagem devida no caso da concursão a diferença da concursão para a corrupção deixa eu olhar aqui eu mesmo sempre confundo o crime de concursão é muito parecido com o crime de corrupção passiva a diferença da corrupção para a concursão é mínima é porque na corrupção passiva por exemplo o sujeito ele solicita a vantagem devida recebe ou aceita na concursão ele exige então na concursão apesar que concretamente a diferença é mínima então na concursão o camarada que quer o faim rir o dinheiro ele exige na corrupção não ele pede ou recebe entenderam a diferença essa mas é igual você receber vantagem devida é claro a sentença arbitral nesse caso é nula se ficar comprovado é que houve alguma circunstância dessa né sim mas vamos voltar lá né são muito parecidos eu mesmo confundo eu olhei agora no doutor google eu sabia que era da mesma lembrava que era da mesma mas ah não a diferença é o verbo sétimo proferida fora do prazo a gente já falou respeitado o disposto no artigo 12 inciso 3 dessa lei e forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21 parágrafo 2 dessa lei que a gente falou no vídeo anterior tanto 12 quanto 21 né 21 acho que foi no segundo o artigo 33 da lei de arbitragem conforme a redação da lei 13.129 de 2015 quer dizer mudou né dispõe que a parte interessada poderá pleitear ao órgão do poder judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos na lei então quem declara essa nulidade é o poder judiciário desde que sejam nos casos previstos na lei o artigo 33 parágrafo 1 da norma comentada com redação da lei 13.129 de 2015 indica que a demanda para declaração de nulidade da sentença arbitral parcial ou final pode ser tanto a parcial quanto a final prevista no CPC no Código Processo Civil e deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença parcial ou final ou da decisão do pedido de esclarecimento bem pessoal nesse caso aqui seria o seguinte né o processo é um processo comum nos termos do CPC e a parte tem até 90 dias para pedir se ela não pedir aí não é nem caso de prescrição né é caso de preclusão ou seja ela não perder o direito de ação de reclamar e aí a sentença fica sendo válida então tem até esses 90 dias para fazer o pedido senão a sentença arbitral fica sendo aplicável no artigo 33 parágrafo segundo nós temos que nos temos que lhe foi dado né pela lei 13.129 especifica que a sentença que julgar procedente o pedido declarar nulidade de ação arbitral no artigo nos casos do artigo 32 determinar se for o caso que o árbitro ou o tribunal arbitral profira nova sentença aí é um detalhe bem interessante é o seguinte se for procedente o pedido que julgue a sentença arbitral nula então o juiz vai determinar não vai decidir percebam o juiz não vai decidir ele vai determinar que o árbitro ou a câmara arbitral ou o tribunal arbitral faça uma nova sentença o artigo 13.129 de 2015 também revisou o artigo 33 parágrafo terceiro da lei de arbitragem ao definir que a decretação da nulidade da acessão arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença nos termos do CPC se houver execução judicial por exemplo aqui nesse caso se foi estabelecida a indenização ou pagamento de uma obrigação se está arbitral pode alegar se foi executado na justiça a cobrança da dívida pode alegar essa nulidade também por fim o artigo terceiro parágrafo quarto incluído pela lei também 13.129 permitiu que a parte interessada pudesse ingressar em juízo para requerer a prolação da sentença arbitral complementar se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem então se ele não cumprir todos os pedidos o juiz pode obrigar que ele faça que ele analise os pedidos decidir não significa deferir significa decidir sobre ou seja ele tem que analisar no artigo 34 da lei de arbitragem se determina que a sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento jurídico interno e na sua ausência estritamente de acordo com os termos dessa lei bom no caso da sentença arbitral estrangeira ela precisa ser homologada que homologa o STJ superior tribunal de justiça não é o STF abaixo dele parágrafo único do último dispositivo citado considera com certeza estrangeira que tenha sido proferida fora do território nacional então certeza estrangeira é a sentença que foi emitida em outro país que não seja o Brasil agora pelo amor de Deus isso aqui não envolve os casos de direito internacional público aí é autoaplicável por exemplo que seja entre um país estrangeiro e o Brasil aqui são casos que envolvem não é entre estados pode ser até entre o estado e um particular ou entre uma empresa mas não que envolva dois estados que aí é uma questão de direito internacional público e é autoaplicável no caso do Brasil está sendo uma das partes do conflito de acordo com a redação dada pela lei número 13.129 o artigo 35 da lei de arbitragem exige que para ser reconhecido ou executada no Brasil a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente a homologação pelo superior tribunal de justiça o STJ então quem homologa é o STJ como já falou que funciona em Brasília está abaixo do STF é um tribunal superior também aliás a gente já estudou homologação de sentença estrangeira em direito internacional privado é o mesmo procedimento o mesmo procedimento para homologar uma sentença estrangeira emitida por um tribunal estrangeiro o artigo 15 da lei de introdução às normas de direito brasileiro a Língbe que a gente estudou bastante em privado dispõe que será executado no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos aí a gente já viu isso em direito internacional privado eu só vou mencionar haver sido proferida por juiz competente no caso o árbitro teria terem sido as partes citadas ou haver legalmente verificada a rebelia quando a parte prefere não se manifestar ter passado em julgado e estar revestida as formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida então nesse caso aqui é o seguinte é que ela não caiba recurso a sentença arbitral não cabe e bem como que ela seja válida no lugar em que ela foi proferida porque aí eu já falei isso em privado e eu torno a repetir aqui pessoal qualquer documento emitido no exterior tem que ser válido primeiro lá para poder ser validado no estrangeiro está traduzida por intérprete autorizado também já falou sobre isso lá em privado são aquelas pessoas que tem fé pública para trabalhar como intérprete e ter sido homologada pelo STF na redação original e atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça STJ após a emenda constitucional 45 de 2004 então são esses os requisitos que são os mesmos da sentença judicial o artigo 36 da lei de arbitragem disciplina que se aplica a homologação para reconhecimento da execução de sentença estrangeira no que couber o disposto no CPC então qualquer dúvida sobre ela olha no código de processo civil que é o CPC o artigo 37 da lei de arbitragem estabelece que a homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte interessada devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual conforme o artigo 282 do CPC do código de processo civil e ser instruído necessariamente com nesse caso aqui a sentença arbitral tem que ser requerida pela parte interessada e ter esses requisitos do código de processo civil quer seja o original da sentença arbitral documentos ou a cópia devidamente certificada autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada da tradução oficial segundo o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada acompanhada de tradução oficial então tanto tem que ter a sentença quanto a convenção de arbitragem que estabeleceu aquela sentença a convenção aqui não é o tratado vocês sabem é o contrato que instituiu a arbitragem seja o compromisso ou a cláusula arbitral vamos ver onde cá estamos um, dois, três olha pessoal faltam três slides para não ficar muito a gente vai prosseguir aqui para não ter que gravar outro vídeo tá então faltam três slides só para a gente terminar o conteúdo acredito que em torno de 40 minutos o artigo 38 elenca as hipóteses nas quais poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira ocorrendo quando o réu demonstrar que as partes da convenção de arbitragem eram incapazes ou tinha alguém que era incapaz estava interditada era menor segundo a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes submeteram ou na falta de indicação em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida nesse caso mostrar que a convenção que estipulou esse compromisso não era válido ou estava de acordo com a lei a qual as partes escolheram ou do país em que a sentença arbitral foi realizada o terceiro não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem ou tenha sido violado o princípio do contraditório impossibilitando a ampla defesa então se a parte conseguir provar que ela não foi notificada de quem era o árbitro ou do próprio procedimento que ela tem que estar ciente e bem como se o princípio do contraditório que é aquele princípio que dá direito às partes de se defenderem em condições de igualdade e de serem escutadas em condições de igualdade isso prejudica a ampla defesa quarto a sentença arbitral foi proferida fora do limite da convenção de arbitragem ou seja fora daquilo que a convenção de arbitragem estabeleceu e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida a arbitrária e quinto a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória não foi realizada de acordo com um dos dois que a convenção de arbitragem lembrando ela pode ser o compromisso ou cláusula dependendo se ela foi elaborada antes ou depois do conflito sexto a sentença arbitral não tenha sido não se tenha ainda tornada obrigatória para as partes tenha sido anulada ou ainda tenha sido suspensa por órgão judiciário do país onde a sentença arbitral foi prolatada então no caso de nulidade de ela ter sido tido suspensão por parte de órgão judicial aí não cabe ela ser homologada de acordo com o artigo 39 da lei de arbitragem com redação modificada pela lei 13.129 de 2015 a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira também será denegada se o superior tribunal de justiça o STJ constatar que segundo a lei brasileira o objeto litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem a gente já viu que a arbitragem ela trabalha especialmente com direitos patrimoniais disponíveis segundo a decisão ofende a ordem pública mas não só ela pode trabalhar também com direitos não patrimoniais desde que haja devido ao acompanhamento por exemplo do ministério público a decisão ofende a ordem pública nacional que aí entra nos limites da aplicação do direito estrangeiro que a gente já viu em privado bem pessoal indo agora para o nosso último slide do assunto o parágrafo único do artigo 39 da lei de arbitragem esclarece que não será considerada ofensa a ordem pública nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliar no Brasil nos modos da convenção de arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem admitindo inclusive a citação postal com prova inequívoca do recebimento desde que assegure a parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito à defesa aqui é uma questão seguinte é porque no Brasil tem uma perspectiva de que a citação ela tem que ser uma citação real alguns países trabalham com citação mais fictícia nesse sentido é interessante notar o seguinte a prova da citação postal é admissível isso aí não ofende a ordem pública nacional e também alguns casos podem ser feitos até por edital inclusive aqui no Brasil o artigo 40 da lei de arbitragem dispõe que a denegação da homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira por vícios formais não obsta que a parte interessada renova o pedido uma vez sanados os vícios apresentados bem nesse caso aqui pessoal é se foi uma questão meramente formal sei lá uma questão por exemplo da tradução algum problema na tradução que são vícios menores né isso não impede óbvio de ter no sentido de pedir que a parte interessada renova o pedido dentro da entrada do pedido de novo uma vez que resolveu os vícios os problemas apresentados vícios formais são aqueles vícios relativos à questão de tradução ou questões mínimas e pronto pessoal as referências nós temos a lei de arbitragem aqui está o link dela nós temos a lei de mediação e nós temos o manual do Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme manual de arbitragem e mediação conciliação e negociação da editora Saraiva 2020 disponível na biblioteca digital da SES tem outros livros lá também mas esse é o mais completinho e o melhor para essa questão né dessas noções gerais aqui que a gente está trabalhando nessa primeira unidade então pessoal basicamente é isso muito obrigado pela parte de vocês com esse ponto terminamos a primeira unidade aqui tá certo pessoal então até mais qualquer coisa fico à disposição de vocês pelos canais competentes um grande abraço a todos até mais tchau 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 tchau